E aqui um outro exemplo, para a gente finalizar, é o enxofre. O enxofre, que ele apresenta oito átomos de enxofre na estrutura, ele existe dentro dessas duas estruturas aqui. São os cristais que nós chamamos rômbrico e esses outros cristais aqui que nós chamamos de monoclínico. Ou seja, são duas estruturas sólidas diferentes para o enxofre. Consequentemente, as propriedades são diferentes. Aqui nós temos o diagrama de fases do enxofre. E é muito interessante porque assim, quando você faz, imagina que você tenha o enxofre rômbrico, que é o mais estável. Quando você aquece esse material, então imagina que eu estou aquecendo o material a pressão constante. Então, se eu estou aumentando a temperatura, eu estou caminhando aqui, está nesse sentido aqui da seta. Então, observe o mouse. Vamos supor que eu estou exatamente onde está a setinha aqui do mouse. Espera aí que acho que a setinha não está aparecendo para vocês. Espera aí. Está aqui. Agora sim, né? Então, imagina que eu estou aqui. Eu estou com o material aqui. Aí eu vou caminhando nessa direção e aumentando a temperatura. Essa região aqui do gráfico é a região de pressão e temperatura que eu vou ter o material sólido nessa estrutura aqui rômbrico. Essa região aqui em vermelho é o material sólido, as condições de pressão e temperatura, que apresenta a estrutura monoclínica. Aqui dentro, condição de pressão e temperatura que o material é líquido e aqui vapor. Se eu for aquecendo o material, pessoal, nessas condições aqui onde eu estou com a seta de pressão e temperatura, o que vai acontecer? Conforme eu vou aquecendo isso lentamente, antes do material passar para o estado líquido, ele muda para o estado monoclínico. Ou seja, eu tenho um sólido que muda o agrupamento dele e se transforma num outro, continua sendo enxofre, mas num outro arranjo. Então, conforme eu vou aquecendo, eu vou ter essa estrutura rômbrica, vou aquecendo lentamente, passo para a estrutura monoclínica, depois que o material vai se liquefazer. E eu posso ter o contrário. Se eu tenho material líquido, conforme eu for resfriando, é lógico que isso vai depender da temperatura e da pressão do sistema, mas conforme você for resfriando, você forma primeiro a estrutura monoclínica e depois isso pode partir, dependendo de onde chega esse resfriamento, você pode ter essa estrutura rômbrica. E é importante ressaltar que essas duas estruturas vão ter propriedades diferentes. Então, existem dois tipos de sólidos diferentes para o enxofre. E uma infinidade, pessoal. Só mostrei alguns aqui para vocês.